Arthur, já estou vivo, Arthur. Boa noite, Brasil. Boa noite, meu povo. Estamos aqui hoje para um momento muito especial. Eu acredito que seja a live mais aguardada do ano. Depois de muita batalha, conseguimos trazer para cá Thelminha Cis. Vamos só aguardar essa rainha chegar aqui para começar essa live, para não perder tempo, porque é o que eu sempre digo aqui no Instagram. A gente pisca, o tempo passa. Mas, enquanto Thelminha não chega, que tal relembrar o momento importante da vida dela? O que vocês acham? Então, fique ligado aí, que eu vou relembrar agora. E eu acho que vocês vão se emocionar junto comigo. Temporada histórica como essa não podia terminar sem uma vitória histórica. Então, o BBB20 só pode ser seu. Ele tem que ser seu. Thelma. Parabéns, Thelma! Temporada histórica como essa não podia terminar sem uma vitória histórica. Gente, ela já chegou. Está amando essa rainha. Vamos só deixar rodar mais uma vez para chegar ela, recebê-la nesse clima. Olha o clima! Nossa! Não estava esperando esse vídeo. Esse vídeo acaba mexendo sempre comigo. É uma emoção assistir esse vídeo. Toda vez que eu vejo. É muito emocionante. Mexe comigo, Thelma. Eu estou com o olho cheio d'água. É, eu choro também. Toda vez que eu vejo. Deixa eu ajeitar aqui a câmera melhor para poder falar com você. Tudo bem? Oi, meu amor. Boa noite! Boa noite, gente! Que alegria, Thelma! Gente, quando a gente conseguiu marcar a live da outra vez, eu falei assim, é o nosso presente de aniversário, no meu caso, de aniversário e Natal antecipado. Aí, infelizmente, se pegou Covid, a gente adiou. E quando a Ludi ligou, remarcando, disse, gente, é Natal antecipado mesmo. Porque foi o que eu falei aqui na abertura. É a live mais perdida do ano, Thelma. Você não tem a menor dúvida. Obrigada! Obrigada mesmo pelo carinho. Obrigada mesmo. É um carinho muito grande. E é um carinho que a gente entende por quê. Porque esse vídeo, por exemplo, ele me emociona num grau. Quando a Fernanda Chaves, do coletivo Vai de Maiar, que é uma criatura apaixonadíssima por você, eu falei, Fernanda, você tem que ter esse vídeo, me dá. Que ela me deu, que eu vi, eu já fiquei emocionado. Eu botei agora, eu fiquei emocionado de novo. É, eu fiquei... Eu tive o prazer, porque eu sinto muito orgulho de ter participado dessa edição do BBB. E eu peguei aqui uns 20 dias e maratonei o BBB. Com meu marido, com as meninas que trabalharam comigo. A gente ligava uma pra outra e ficava online assistindo o BBB e comentando o BBB. E realmente o trem foi bom. Como diria uma amiga de BH, o trem foi bom, viu? O trem foi muito bom. E aí, no final, realmente foi emocionante. Chorei várias vezes, várias vezes. Não, foi impressionante a harmonia, a sensibilidade que a produção teve esse ano de reunir vocês, um grupo tão diverso, assim, com pessoas tão diversas. E hoje, assistindo, não sei se você tem essa impressão, que até mesmo os maus momentos, eles se reverteram de alguma forma em bons momentos, porque eles se reverteram em aprendizado. Eu fico muito com essa sensação. Sim, eu sempre digo isso, que dos momentos de crise, a gente sempre tem que tirar uma lição. Então, até dos momentos ruins, a gente conseguiu aprender. Um reality show é uma baita evolução, assim, é uma experiência incrível de poder evoluir, de errar, de acertar. Nossa, foi sensacional. Sensacional, assim. Minha vida virou 360. Duplo twist carpado. Triplo? Duplo? Sei lá. Triplo twist carpado. Mas foi... Tudo foi muito melhor do que eu imaginei, assim. Eu sou muito grata a Deus por tudo que aconteceu. É, não. E eu acho bacana também, uma coisa que eu sempre... A chance dessas pessoas se encontrarem no mundão aqui de fora é muito pequena. Que chance, por exemplo, você talvez fosse ter de ficar amiga de Rafa, de Manu... De Manu Gavassi. Como é que eu ia conhecer? Olha, você sabe que eu sou festeira, né? A Rafa, eu acho que já frequentava, assim, alguns eventos. A Manu é mais caseira, assim, né? Ela gosta mais de um vinho, como ela fala, na sala dela. Como é que eu conheci essas amigas, cara? Como pode, né? A vida é muito louca, assim. É louca. Eu sou muito grata a Deus por tudo, assim, que aconteceu. As amizades que eu carreguei de lá de dentro. É muito especial. As pessoas que eu conheci em decorrência do BBB, muita gente veio junto, sabe? Essa experiência trouxe muita gente especial pra minha vida. Os fãs, que são maravilhosos, né? Sempre me dão muito carinho. Então, veio um combo, assim, muito bom junto. Ah, que legal. Eu não vou ficar em cima muito de BBB, não, porque você tem muita coisa pra contar. Depois do BBB, a sua vida ficou muito rica também. Não que não fosse antes, mas de novidades, né? Mas eu queria, assim, pegar algumas passagens. Porque, assim, Thelma, você foi uma das participantes mais impressionantes que eu já vi. Eu assisto a esse programa. Eu me inscrevi os cinco primeiros anos inteiros. Sério? É sério. Na época, que era VHS. Você não gravava videozinho com o celular. Tinha que gravar VHS. Era um formulário que tinha na internet pra preencher de umas 200 páginas. Uma coisa de louco. E aí, eu acompanho, eu gosto. Eu digo sempre, eu não assisto BBB com desculpa que eu trabalho. Eu gosto de BBB. E você foi muito impressionante. Porque é um programa que testa, mais do que qualquer coisa, a capacidade emocional de quem participa. Tem físico, mas é uma capacidade emocional. Quem entra lá com alguma máscara, ela vai se desfragmentando. Quem entra dentro de personagem, o personagem desaba. E você conseguiu, durante todo aquele trajeto, ser a mesma pessoa, primeiro. Claro que você mudou intimamente alguma coisa. Você foi a mesma... A Thelminha que entrou lá no primeiro dia, é a Thelminha que manteve lá. Você conseguiu manter uma coerência, um equilíbrio. Porque mesmo nos momentos em que você se irritou, e eu lembro de um especificamente, você se irritou com Lucas, que eu acho que foi o momento que você falou mais alto lá, foi de uma elegância. O seu destempero foi de uma elegância impressionante. Aí eu fico pensando, Thelma, como pode? Olha, Jorge, foi muito louco, sabe? Porque é muito louco entrar no BBB. Você entra e eu estava muito emocionada por ter sido selecionada, porque é muito concorrido, cara. É muita gente, né? E eu fiz, como eu falo, eu fiz a inscrição raiz. Eu mandei meu vídeo, passei por todo o processo. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou aqui, eu estou aqui. Aí eu conto que na hora que eu fui entrar, ao invés de eu abrir a porta, eu bati na porta. Aí uma pessoa falou, vai, menina, você está dentro, entra. Aí eu falei, meu Deus. Aí a impressão que eu tinha era assim, que horas o diretor vai avisar que as câmeras vão ser ligadas? Eu falava, que horas que eles vão avisar que já ligaram as câmeras? E as câmeras já estavam ligadas, o negócio já comendo o sol. E eu falei assim, olha... Aí eu fiquei um pouco nervosa. Eu falei, meu Deus, eles me escolheram mesmo, né? Quando o Thiago entrou na terça-feira e falou, vocês são os nove inscritos. Eu falei, meu Deus. Eram, tipo, quatro meninas até então. Eu não conhecia as do outro lado do muro, né? E eu falei, meu Deus do céu. Então é isso. Eu estou no Big Brother. E agora eu vou ser quem eu sou. É melhor. Porque você começa, tipo, o povo... Algumas pessoas mais VTs, né? Cada um tem seu perfil, sua estratégia. Eu não sei fazer VT. Então é melhor eu ficar aqui na minha mesmo e mostrar quem eu sou mesmo. E aí, aos poucos, eu fui me descobrindo também, sabe? Isso que é muito legal. Um dia eu peguei e falei assim, nossa, eu acho que tem alguns momentos aqui dentro que eu fico mais séria. E aí eu falava assim... E a impressão que eu tenho... É porque a impressão que eu tinha... E olha que louco que é participar de um reality show. Que aqui fora eu era a doidona. A porra louca. Eu falava, nossa, eu sou a porra... Quando eu entrei, eu vi que tinha gente mais doida que eu. Aí eu falei, meu Deus do céu. E eu falava, gente, mas lá fora eu acho que eu sou a loucona do rolê. Do meu grupo de amizade. E aqui dentro eu acho que eu sou só mais uma. Que todo mundo aqui é um pior que o outro. Que todo mundo tem sua personalidade muito marcante. E eu falei, olha, talvez realmente eu fique séria. E nunca tinha percebido. Sabe, quando você... Você entrar num reality show é como se você tivesse a experiência de sair do seu corpo e se olhar, sabe, de fora. Ai, imagina. E falar, essa sou eu. E em briga também, aqui fora. Quando eu lidei com situações machistas, racistas, homofóbicas. Eu já bati de frente também. E no mesmo tom que você falou da história da briga que eu tive lá dentro. Então, é isso. Eu acho que é muito legal você sair e se olhar e falar, essa sou eu. Entendeu? Inclusive, nessa maratona que eu fiz agora que eu te falei que eu fiquei assistindo. Tinha algumas vezes que era muito engraçado que eu assistia. Aí eu falava, tá, 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 tá. Aí dali 10 minutos, olha eu no vídeo falando a mesma coisa. Aí eu falava, tá vendo só? Eu penso assim, continuo pensando assim. Nada mudou. Eu continuo pensando. Então, eu acho que é isso. E eu acho que é isso. E você era uma pessoa muito reconhecível pela gente. Entendeu? Tinha lá a Manu, que a gente já tinha visto em Malhação. O Babu, que foi Tim Maia. Outras meninas não conhecidas, como a Marcela. Muito inteligente, sempre muito centrada. A Gisele, que era engraçada. Engraçadíssima! A Alain, que era uma caricatura da cantora. Então, assim, tinham muitas meninas lá. Cada uma com sua graça, com sua inteligência. Mas você era humana mesmo. Aquela que conseguia ter várias características. Você era séria, sempre sensata, com um bom conselho. Uma ótima ouvinte. Você não era muito faladeira. Não, mas isso que é engraçado. É porque eu tinha a impressão que eu era mais faladeira. Aí, lá dentro, eu percebi que eu sou... Muitas vezes, eu mais observo antes de falar. E na vida, eu sou assim. E os meus amigos já estavam acostumados comigo assim. Só que eu precisei, tipo... Essa sou eu mesmo. É louco isso, né? Você precisa, às vezes, entrar. Ficar sendo filmado 24 horas. Pra você entender que aqui é você. Muitas vezes, eu me posicionei e falaram que eu era soberba. Aí, se eu não me posicionava, eu era planta. Mas, gente, essa fui eu, entendeu? Eu só falo quando eu tenho praticamente certeza do que eu tô pensando mesmo. É. Não, e essa história da planta foi abopetada. Porque as pessoas confundem isso. A sobriedade com a planta. Você nunca foi planta. No momento que precisava se posicionar, você se posicionava. Mas você não ia lá atrás de confusão. Você não ia tomar satisfação. Você não ia tomar satisfação porque votou. E pra mim, o momento, assim, que eu lembro mais de você. Que eu falei assim, agora essa garota vai ganhar um programa. Foi quando teve aquela situação em que tinha que confirmar quem que as pessoas queriam que fosse pra final. Ah, ótimo! Que aí a Marcela deu o maior tiro no pé da vida dela. Coitada. Naquele momento, qualquer outra coisa que ela tirou você do pódio e botou o Daniel. Porque ali, naquele momento, toda... Tudo bem que a gente não pode julgar o momento da pessoa, mas naquele momento, todo o empoderamento feminino, a união, se fragmentou quando entrou um homem. A Gisele mudou e você virou numa calma, numa placidez. O Tiago Leifert, doido pra que você bancasse a maluca. Ah, mudei! Vou botar... E você, não. O meu pódio não mudou. Eu continuo querendo que fosse Marcela e Gisele. Ali você ganhou o programa. Mas eu sou assim, aqui fora. Tipo, eu sou muito leal às minhas amizades. Até que eu tenho a absoluta certeza de que a amizade não é recíproca. Aí, acabou. A hora que eu percebo que não é na mesma intensidade, aí já é. Porque aí tem o limite da inocência, da boa-fé pra inocência. Tem o limite. Quando eu percebo que demora, eu sou muito leal. Eu insisto. Se eu sou amiga, eu sou. Scorpiniana, a raiz. Enquanto eu estiver com a pessoa, eu tô junto ali. Pode acontecer o que tiver que acontecer. Eu tô nos momentos difíceis. Porque a amizade a gente vê nos momentos. Porque, meu filho, quando você ganha o Big Brother, a gente tá em pandemia, não tem festa. Mas eu falei que esse ano, meu aniversário, teria sido um festão. Amigo não ia faltar pra comprar, entendeu? Se eu tivesse dado uma festa, amigo não ia faltar. Mas nas horas difíceis, quando eu perdi meu pai, tinham nem 20 pessoas no sepultamento do meu pai. Então, é nesses momentos mais difíceis que a gente percebe onde é que estão seus amigos de verdade. Então, eu não esqueço. Eu não esqueço quem eram meus amigos de antes do BBB. Os meus fiéis, que moram aqui no meu coração. E não esqueço. É aquilo que eu falei pra Manu Gavassa. Eu esqueço o que as pessoas fazem de mal. Mas eu não esqueço o que fazem de bem. Então, sou muito leal. Aí, a hora que eu percebo que a pessoa não tá retribuindo na mesma intensidade, aí também... Game over. Não, e até porque você é uma mulher inteligente, né? É burrice ficar insistindo num erro. É o que acontece com as mulheres que amam demais. Que amam tanto, que não vê que aquilo ali já bastou. Vamos seguir em frente. Não, e assim, eu tive no programa vários finalistas. Na verdade, eu queria botar uns seis como finalistas, né? Porque a gente acaba se apegando muito. Mas acho que não teve realmente um trio de finalistas melhor. Não teve. Porque ali resumiu a diversidade, né? A diversidade que tem na vida, tem no Brasil, tem no programa. E o quanto a diversidade pode ser uma coisa só. Pode ser única. Como as pessoas tão diversas podem se relacionar e se amar. Então, foi incrível, gente. E esse momento que o Tiago fala... Esse discurso dele é muito... Toca muito o coração de todo mundo. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Que foi um período de muitas paixões. Muitos mutirões. Eu mesmo votei tanto no paredão de Manu contra pior. Que eu ganhei um calo no dedo. De tanto que eu votei. E teve o paredão também que estava você e Fly. Eu votei enlouquecidamente. Mas na final... Isso acabou. Era impressionante. Como os fãs de Manu iam amar você ter vencido. Amariam se a Rafa tivesse vencido. Quem torcia pela Rafa? Amou que você ganhou. Mas se a Manu tivesse vencido, teriam ficado felizes. Ou os seus fãs também. Eu tenho certeza. Que se uma das duas tivessem vencidos, também teriam reagido positivamente. Isso é muito bonito. O inédito. Nunca foi visto antes do programa. Os fãs juntam o comecinho dos nomes. Aí fala que virou Ranuelma. Que é a junção das três. O Brasil virou Ranuelma. Mas olha, certeza. Tanto eu. Posso falar por elas. Porque elas são minhas amigas. As três realmente se sentem muito felizes dessa percepção de vocês. O Brasil conseguiu. Sentiu o que a gente estava sentindo lá dentro. A felicidade seria a mesma para qualquer uma das três que ganhasse. Porque a gente realmente se apoiou nos momentos mais difíceis lá dentro. A gente viveu coisas muito intensas lá dentro. Então, para nós, assim, a final foi a final dos sonhos mesmo. Tanto que Manu deu aquele berro. E assim, eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu. Olha, o Rômulo CPM fala. A Thelminha foi íntegra do primeiro ao último dia. Por isso saiu de lá campeã. Concordo plenamente com isso. O Richard, TT, pergunta. Thelminha, quantas vezes você se inscreveu no programa? Duas vezes. 2019 e 2020. Duas vezes. Ou seja, graças a Deus. Deve ter sido frustrante quando foi selecionado 2019. Graças a Deus foi 2020. 2019 é a hora que entrou a Gabi. Porque é muito perfil, né? E a Gabi, ela tem muito... A forma como ela pensa tem muito a ver com a forma que eu penso também. A gente é muito parecido em algumas coisas. Aí eu falei, selecionaram a Gabi. Boa sorte para a Gabi esse ano. E engraçado que esse ano eu entrei e a Gabi foi uma das primeiras pessoas que procurou o meu marido para ajudar aí nas redes sociais e tal. Um beijo para a Gabi. Maravilhosa. Ela que entrou no 2019. É, não. Teve um grupo ali no 2019 muito maravilhoso. Mas era uma outra realidade. É. Eu acho um BBB, afinal do BBB, eu acho lamentável. Mas tudo bem. Eu vou falar de coisa boa e de você. Aí a Rose fala, sempre me emociona ao ver Thelinha falando do BBB. Eu também, Rose. Ah, e muita gente aqui falando que te ama, que te ama, que te ama, que te ama, que te ama. Ah, obrigada, gente. Recebo todo esse amor. Recebo e transmito para vocês também. Muito obrigada. Tem algum arrependimento? Em relação ao BBB ou em relação à vida? Não, a vida deve ter, né? Mas eu digo ao BBB. Em relação ao BBB. Olha, eu costumo dizer, essa resposta, eu costumo dizer que assim, todas as vezes que eu falo, ai, será que era melhor ter feito assim? Eu falo, não, porque eu consegui o melhor desfecho que foi ganhar. Então eu assisti tudo, entendi tudo, entendi que eu fui crescendo ali do meio para o final do jogo, conseguir entender cada coisinha que aconteceu e não bateu nenhum forte arrependimento de nada, não. Graças a Deus. É tão bom isso. É, realmente, tem razão. É, se tivesse algum arrependimento, é até bobagem, porque se errou, acertou de alguma maneira. Acertou de alguma maneira, que o desfecho foi a estrelinha ali, ó, que até ganhei dos fãs. E me diga uma coisa, se Boninho te liga agora, a gente tá no meio da banda live, se você olha Boninho ligando, Boninho fala, Thelminha, eu estou fazendo uma coisa inédita, o vencedor do BBB 20 vai entrar no BBB 21. E aí? Meu Deus do céu, eu vou perguntar quantos dias, porque se for pra ir pra umas festas, eu vou, vou, vou. Falar, Boninho, quantos dias? Vamos conversar. Se for 100 dias, que nem estão falando, aí eu acho que eu não aguento não. Mas se for pra ir pra umas festas, umas coisas pontuais assim, tamo aí, Boninho, pode me ligar. Agora, outro reality, três meses, não aguenta. Não, nesse mês, longe do meu marido, da minha mãe. A minha mãe, meu Deus, Jorge, na hora que eu cheguei em casa, Doniara, minha mãe, parecia que tava voltando de uma guerra. Porque a minha mãe já é uma senhora de 70 anos, ela não acompanha a internet. Gente, ela não assistiu o pay-per-view. Imagina se essa mulher tivesse me assistido o pay-per-view, todo o povo me xingando na internet, porque virou guerra de torcida. Virou, né? Imagina. Não, eu testei o coração da minha mãe, fiz check-up, não sei o quê. Mas mesmo assim, só assistindo aquele período da Globo ali, uma horinha por dia, quando eu cheguei, era a colheira funda, falando, meu amor, pelo amor de Deus, nunca mais pisa num reality show. Eu falei, tá bom, mas a gente já ganhou um, tá bom. Fica tranquilo. E Doniara também conquistou todo mundo, gente. Porque quando eu ia mostrar a família de alguma maneira, a Doniara é muito fofa, gente. É fofa. Então tinha até o Minha conquistando o Brasil do lado, que tinha Doniara e a Yara na dela, sem precisar fazer nada, a maior cabo eleitoral do mundo. Porque só de mostrar a cara dela, o jeitinho dela, você já se apaixona. Nossa, demais. Aquele teu paredão que tava eu, babu e a rata, ela com o terço na mão, ela é muito católica. E aí o Tiago Leifert, que sabe fazer tortura, né? Meu Deus, como ele apresenta, ele tortura os nossos corações. Aí ele pegou e falou, afinal do BBB tem Manu, Rafa. Aí minha mãe vira e fala, e a Thelma? Não, nossa, aquilo parte do meu coração. Meu Deus, aquilo parte do meu coração. Aí ele fala, Thelma. Aí o Dennis grita, minha mãe. Nossa, é muito bom ver agora, né? Que a gente já sabe o desfecho, é muito bom. Não, o Menezes está dizendo assim, quem sabe não vai para o Power Couple com o Dennis. Power Couple, verdade, né? Tem outros realities de casal. Não sei se o Boy toparia. Não sei. Foi muito casal. E me diga uma coisa, Thelminha. Saiu de um confinamento para um outro confinamento. Quem tem, quem é médica, quem é da área de saúde, ainda tem um conhecimento muito maior do que a gente. Do que acontece, né? Como foi esse choque de realidade? Que, na verdade, você não conseguiu ainda voltar para a vida real, né? Não. Não consegui e flexibilizou um pouco. Pouco que eu saí ainda, acabei contraindo o Covid. Mas é isso, foi uma loucura. Eu entrei, nunca imaginava que quando eu saísse a vida ia estar tão diferente. E foi um choque de realidade. Foi horrível, na verdade. Parecia um filme de terror, sabe? Parecia pesadelo. Quando acabou e a gente... Porque, assim, lá dentro a gente não tinha noção que tudo estava com uma proporção tão grande, assim. Mesmo sendo médica, eu sou médica há nove anos, mas eu nunca tinha me deparado com uma situação pandêmica, né? Nunca tinha vivido uma pandemia. Então, a gente imaginava. Quando a gente saía... Eles falaram quarentena, né? Quarentena são 40 dias. Então, quando a gente sair, vai ter acabado. Foi isso que a gente pensou. E aí, sair e me deparar com... Aeroporto vazio, todo mundo de máscara, jornal, noticiário. Eu lembro muito. Foi muito marcante pra mim. Primeira vez que eu liguei a TV no Rio de Janeiro e estava passando o jornal da manhã. E o número de mortos, tal. Eu fiquei muito impactada, assim. Foi... É muito estranho. E até hoje é muito estranho. Porque a gente não viveu, tipo... O dia. Porque eu sei que pra vocês aqui fora também foi tudo muito rápido. Mas a gente não viveu o dia de... Gente, tem um vírus. Gente, vamos todo mundo ficar em casa. A gente não viveu isso. Então, eu, quando eu voltei do aeroporto pra minha casa, no Uber, eu ficava falando... Moço, mas como é? Parecia uma pessoa que tinha acabado de nascer. Moço, como é? Mas tá tudo fechado. Mas mercado também. Mais shopping. Mas, sabe assim? E o moço no carro foi me explicando. O Denis foi me explicando. Então, foi, assim, bem impactante. Mas a gente faz... Eu imagino. Deve ser como se estivesse saindo de um reality show pra um programa, pra um filme de ficção científica. Isso, é. Porque é uma coisa... E é uma coisa... Assim, ninguém viveu o que a gente tá vivendo hoje. Ninguém. Lá em 1918, quando teve a questão da gripe espanhola. Mas isso, ninguém mais viveu. E eu espero que ninguém mais precise viver isso, né? Sim. Você já tá plena, Thelma, da Covid? Ou você ainda tá no processo de recuperação? Eu ainda não tô 100%. Que nem eu começo a falar e começo a me empolgar. E aí, vem um leve desconforto, assim, pra puxar o ar. Eu que gosto muito de dançar. Que nem eu até falei nos meus stories. Eu boto a música aqui em casa. Fico dançando, sambando. Ainda não tô conseguindo 100%. 100%, mas diante de tantas pessoas, né? Tantas perdas, tantas pessoas que estão sofrendo internadas, entubadas, né? Então, eu tô ótima. Graças a Deus, eu não precisei de ir ao pronto-socorro. Nada disso. Eu consegui me controlar aqui em casa. Então, assim, diante de 15 dias atrás, eu tô muito bem. Mas ainda não me sinto 100% até uma espuleta que não para um minuto, sabe? Mas tô caminhando pra isso. Não, graças a Deus. A carinha já tá ótima. Porque no dia mesmo da nossa live, você tava fazendo uma outra live. E aí, eu até falei com a Lúcia. E quem acompanhou você durante todo o programa, a gente acha que é assim, né? Conhece tudo e eu ainda comentei com a Lúcia. Tenho vários no Brasil inteiro. A Thelma não tava 100% ali. Você via que ela estava num esforço grande ali, mas que ela não tava 100%. E agora você tá com uma cara maravilhosa já, ótimo. Ah, que bom. Hoje eu trabalhei o dia inteiro aqui em casa. Então, aos poucos, a gente vai se superando também, né? A gente sempre tem que ter uma resiliência, né? De vamos lá, não vamos se entregar. É porque, assim, eu falei pras pessoas lá no meu Insta. Não é brincadeira, gente. Eu não sou do grupo de risco. E ainda assim, eu tive todos os sintomas. Tipo, muitos sintomas. Até a perda do olfato eu perdi. Que é muito desconfortável você perder o olfato, perder o paladar. Porque numa situação de doença, você tem que se alimentar direito. E aí, sem paladar, sem olfato, fica mais difícil. Eu acho também, Jorge, que eu entrei num ritmo de trabalho muito intenso. Apesar, desde que eu saí do reality, eu não parei um minuto. E a gente tem que ter um tempo pra nós, assim, pra dormir direito, pra comer direito, pra tomar água, pra praticar algum tipo de atividade física. E eu tava, assim, muito, assim, trabalho, trabalho, trabalho. E deixando um pouco de lado o autocuidado, né? A gente fala tanto pras pessoas, se cuidem, se cuidem. E às vezes a gente acaba esquecendo um pouco da gente. E aí, eu acho que pegou um pouco esse lado também. Acho que abalou um pouco o imunológico. Mas eu acho que isso é muita coisa de médico. O médico cuida tanto dos pacientes, que o dele mesmo são relaxos. É, a gente tem que se cuidar. E ainda mais os meus colegas agora. Também tem mais um adendo pra cuidar, que é a questão da saúde mental, né? Que todos os profissionais de saúde, não só os médicos, né? Com certeza a saúde mental, esse ano, precisa de uma atenção maior. Porque não foi fácil. Nem pra quem tá sendo cuidado, mas pra quem tá cuidando também. Nossa, realmente, são os nossos heróis. Nós temos herói nesse país, que são os profissionais de saúde. Porque o que eles fazem, o que eles estão passando, é algo pra gente louvar. E rezar e pedir muito por eles. São os nossos heróis. Agora, a medicina hoje tá ocupando que espaço na sua vida, assim, diária? Ai, eu sou apaixonada pela medicina. Todas as vezes que... A gente tem uns grupos, né? Eu tenho os meus amigos. E a gente discute casos. E todas as vezes que eu entro pra discutir caso, pra... Eu sou... Eu gosto de fazer diagnóstico, sabe? Quando você chega e fala... Tô sentindo isso e isso. Eu falo, ah, eu acho que pode ser isso e isso. Eu gosto muito. Então, eu tô pensando em voltar, mas tô vendo uma forma de voltar pra uma medicina mais humanizada, mais assistencialista, mais como... Tipo, me utilizar como ferramenta pra ONG, pra alguma coisa um pouco, assim, de assistencialismo mesmo. De ajudar. Não, assim... Eu tô falando não como trabalho, como fonte de renda. Entendeu? Mas como entrega mesmo. Aí eu tô vendo projetos pra 2021 pra voltar dessa forma. Ai, que lindo. Porque deve sentir falta, né, Thelma? Porque teve uma batalha tão dura pra fazer sua faculdade, se formar, foi uma guerra, né, que você venceu um orgulho que você e sua família deve ter disso. Uma longa temporada de trabalho exercendo a profissão que é a mais linda de todas. E deve dar aquele saudosismo, né, do contato com o paciente, com tudo. Deve dar. E você arrumar uma maneira alternativa pra trazer isso de uma forma beneficente, gente, é lindo demais. É, eu quero muito. Eu quero muito. Eu tô torcendo muito pra que isso tudo passe logo, essa questão da vacina. Eu imagino que tenha muitas pessoas pelo Brasil que vão acabar tendo uma... O que a gente chama de demanda reprimida, de cirurgia, sabe? Pessoas que... Porque, assim, as filas de cirurgia, cirurgia de pequeno, médio, forte, hérnias, várias pessoas que estão aguardando muito tempo pra operar e veio uma pandemia e parou tudo. E agora que as pessoas estão começando a retomar. E eu sei que tem muito lugar no Brasil que tem ainda muita dificuldade, que não tem muita tecnologia pras coisas. Então é nesses lugares que eu quero chegar. Eu comecei a pensar mais alto, sonhar mais alto. Vocês sabem que eu gosto de sonhar, né? Mas um dia me disseram, você não vai ser médica, você não vai entrar no BBB, você não vai ganhar o BBB. Então eu quero pensar numa coisa maior, utilizando a medicina como ferramenta pra ir cada vez mais longe. Tem tanta gente que faz trabalho assistencial. É tão bonito, né? Então eu quero me vincular a isso de alguma forma. Tô aqui, eu fico em casa, mas não fico. A minha mente não para, gente. Mesmo com o Covid, a minha mente não para. Eu quero projeto, 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 projeto. Ai, que bom, que maravilha. E assim, você já participa do Ed Casa, mas no dia seguinte da Consciência Negra, você apresentou o programa. Ai, que emoção. Foi lindo, mas como foi pra você esse momento? Ah, isso daí é outra coisa. Eu tô amando essa coisa de apresentadora. Existia uma apresentadora dormindo aqui dentro de mim, eu não conhecia. Fiquei conhecendo ela agora. Assim, já conhecia mais ou menos, porque eu já botava minha cara lá no YouTube, já fazia meus vídeos. Eu tô amando. É muito legal apresentar. Igual você tá conduzindo esse nosso papo aqui de uma forma super bacana. E eu amo fazer isso. Tô amando. Fico observando os grandes apresentadores que a gente tem aqui no Brasil. A mulherada toda. E quero também trilhar nesse caminho. E tive essa oportunidade de ir lá no Ed Casa. Cheguei nervosa lá, gente. Nossa, como cheguei nervosa. Porque eu voltei pra aquele projeto. Já tinha voltado no Criança e Esperança. É. E aí tive essa nova oportunidade de voltar no Ed Casa. E foi sensacional. Ana Furtado, Patrícia Poeta, Manuel, que é meu amigo. Que me apadrinhou nesse meio da comunicação. E falou, vamos somar aqui. E tem sido fantástico. Aí falaram, você vai conversar com a Maju. Só a Maju Continho. Só a pessoa que eu super admiro. Que a minha mãe, nossa, quase chora quando vê a mulher na TV todo dia. Então foi emocionante. Foi, assim, demais aquele dia. E foi um presente de aniversário que tinha sido naquela semana. Foi. Foi na quarta seguinte, não foi? Foi no sábado. Meu aniversário foi na quarta anterior. E aí no sábado seguinte foi meu aniversário. É. Não, foi o aniversário. É. Não, e foi lindo. E agora o que a gente quer... É você fixa num programa. É o que a gente quer. Onde tiver oportunidade, eu tô indo. Eu falei que eu sou uma esponja. Tá chamando, eu vou lá e falo o que é pra fazer. Mas assim, não me chama de última hora não, hein? Aquela coisa de tapa buraco, não. Pelo amor de Deus. Me chama antes. Que eu gosto de estudar. Eu sou uma garota estudiosa. Então me chama pelo menos um dia antes. Aí eu estudo bonitinho, ensaio. No dia do ir de casa, eu fui dormir quase uma da manhã. Estudando pra chegar pra vocês. Pro Brasil lá no dia seguinte e apresentar bonitinho. Eu gosto de chegar e fazer bem feito, entendeu? Então, onde tiver chamando, gente, eu vou absorver. Eu recebo. E o mais impressionante é que quem vê, quem assistiu o programa, pensa assim, ah, ela já faz isso. Fez milhões de cursos. Fez cursos de teledornalismo. Ela faz isso a vida toda. Porque, mas e se que você sabia? Realmente, você estava em casa apresentando o programa. É, a gente... Assim, tem o lado aparecido, exibido. Mas tem o lado de muito profissionalismo ali, né? Toda profissão você tem que se dedicar, né? Então, com a comunicação, a mesma coisa. Muita responsabilidade. Diretor falando no ouvido. Prestando atenção certinho. Ainda bem que... Mas aí é que... Dessa vez eu não caí, não quebrei a testa do outro lado. Menina, o que foi aquilo? No dia do Criança e Esperança, eu quebrei a testa de um lado. Gente, que susto foi aquele, gente. Que isso? Eu sou atrapalhada. Eu sou estrambeirada mesmo. Fiquei tão emocionada que deu certo Criança e Esperança. Que eu falei, gente, beijo. Amo vocês. Me chama ano que vem de novo. Pra eu cair no palco. Quando eu vi, tava com a cara no chão. Meu Deus, que susto foi aquele. Não, mas tem uma coisa engraçada, Thelma, Regina. A Thelma exibida, que borbulha dentro de você e que, de repente, na vida... Ela não é a Thelma. Você não é exibida. Quando você tá no É de Casa, quando você tava no... Mesmo na sua festa do samba, que foi a melhor samba festa de todos os tempos que você teve nesse programa. Ah, eu amei também. Era a Thelma alegria, mas não era uma... Você não é exibida. Você é carismática, extrovertida. Aqui fora, de repente, você é exibidona. Você deve se jogar, daquela que você joga no chão pra brincar. Mas você tem uma postura. Você tem uma elegância natural, Thelma. Que é muito interessante. Você é elegante. É seu. Obrigada. E quando eu tô nessas situações, assim, eu acho que eu fico mais concentrada. E aí, nessa concentração, eu fico um pouco mais sobra, assim. Eu acho que é isso que acontece. Quando eu tô apresentando, quando eu tô... Até mesmo trabalhando mesmo como médica no dia a dia. Eu sou uma médica mais, assim, calma. Mais, sabe, transmite uma seriedade. Quem vê, pensa, tá brava, moça? Não, mas não é. Porque eu tô concentrada. Agora! Bota uma bateria pra tocar. Nossa! Aí vem outra. Aí vem a... Porque é uma Regina, a Thelminha... Aí vem a Thelminha do samba. Meu Deus do céu, que saudade, que abstinência, senhor. Mas... Que saudade, né? Porque, assim, eu também sou do mundo do samba. Eu desfilo 30 anos. Pela viradora, campeã do Rio de Janeiro. Maravilhoso! É, desfila 30 anos. Então, quando eu já vi isso lá. Thelma do samba, passinha. Eu falei assim... Hum... Já agarrei o amor. E essa das linhas. Porque aqui dá uma saudade, né, Thelma? Vai chegando esse ano, então, que a gente já tava ensaiando na rua. Que a gente já estaria indo pra esquadra. Ai, gente, dá uma saudade. Se alguém perguntar, o que você tem mais saudade? É de praia? É de festa? Não. É de abraço e de quadra esquadra de samba. Com certeza. Nós estamos em dezembro já. Uma época dessa. A gente já tá nos ensaios técnicos, né? Fervendo. Fervendo. E uma coisa que tem me preocupado muito é que mais do que a festa, sabe, Jorge? Que é óbvio. A gente ama a festa. Amo. Mas essas famílias, né? Que dependem do carnaval, né? São muitas famílias. Muita gente que trabalha com isso. E que, imagina, acabou o carnaval. Acabou tudo, né? Esse ano estão sem renda. Então, me preocupa muito essas pessoas também. Muita gente. Se for pensar quantas escolas são, quantos ateliês, quantos barracões, quantas, né? Então, realmente, o carnaval é a maior festa do nosso país. E, com certeza, deixou muita gente desamparada esse ano sem essa renda. E as pessoas não têm essa noção. É a maior festa e a mais rentável. Sim. Ela rende um banco de empregos gigante. Ela rende para comércio. Ela rende para todo mundo, gente. Então, quando eu vejo alguém falando contra carnaval, me dá uma coisa de louco. Porque se você soubesse, além da felicidade, da alegria e do prazer, o quanto as pessoas vivem e pagam suas contas, pagam seus boletos e sobrevivem no carnaval, ninguém falaria besteira contra festa. É, sim. Quem é sambista de verdade, que fica lá na escola o ano inteiro, sabe como realmente impactou. Mas, se Deus quiser, com vacina, a gente vai poder aglomerar de novo e vai poder ter nosso carnaval. Se Deus quiser. É, o Erley falou assim... Deixa eu falar o nome dele direitinho. O ErleisBS21 falou... Thelminha, você é da comunicação, gente. É isso. Thelminha é das exatas e da comunicação. Thelminha é do todo. Obrigada, obrigada. Sou biológicas e humanas. É isso. Gente, olha só. Thelminha está aqui porque é uma pessoa adorável, uma profissional de respeito, de carinho. A gente tinha marcado uma live que ela teve que cadear por conta da Covid. Então, assim, ela remarcou para hoje. Mas Thelminha, como ela falou, ainda está se recuperando da Covid. Então, a gente está fazendo uma live um pouco mais curta para não também desgastar muito a nossa querida. Mas, então, meu amor, eu quero te pedir só para você mandar um recado para esse Brasil que te ama tanto, que te abraçou no BBB e abraçou depois. Porque acontece muito isso, Thelma. A pessoa ganha o BBB ou participa do BBB, é uma festa, é um frege, passa três meses depois, ou não lembra, ou não lembra, ou tem só aquelas pessoas. Você continua sendo abraçada. Eu acho que hoje você é mais abraçada ainda do que na época do BBB. Isso é muito raro e é fruto do seu carisma, desse carinho e dessa inteligência que você passa para a gente. Então, eu queria só que você mandasse uma mensagem para esse Brasil que te ama. Eu acho que o que você falou, falou tudo. O BBB foi uma experiência incrível. Muito obrigada por todo mundo que torceu, que votou. Mas o BBB começa outro ano, o mês que vem. Você viu como passou rápido? E a gente já vai ter aí novas carinhas, novos personagens para vocês se apaixonarem. Mas o que fica é o carinho, o respeito que eu recebi nesses meses todos depois do BBB. Então, muito obrigada a cada mensagem de amor, de carinho. Muito obrigada mesmo por essa visibilidade que vocês me deram e que eu faço possível todos os dias para utilizar da melhor forma. São várias pautas para discutir. Eu entendi a minha multiplicidade através de vocês. O quanto a gente precisa falar sobre as pautas raciais. O quanto uma mulher negra pode ser porta-voz de várias frentes. Pode e deve. Deve. A questão da representatividade. Eu fiquei muito feliz, sabe? Capa de revista, mas mais do que por mim. Porque você sabe, né, Jorge? A gente tem uma vaidade. Não vai falar que não tem. Todo mundo tem. Eu me vi na capa da revista e fiquei uma hora, assim, parada olhando. Mas o mais legal é saber que outras meninas também se enxergam naquela capa de revista. Outras meninas que têm diversos sonhos. Então, isso é muito legal. Eu não quero nem servir de inspiração, mas que eu consiga servir de incentivo para as pessoas. Não desistirem. É o que eu falo. A vida é feita de altos e baixos para todo mundo. Eu até... Você não vê, gente? Ganhei o BBB, aí fui apresentar para as pessoas, quebrei a testa. Aí voltei para apresentar o Ed Castro. Peguei Covid. Então, assim, a vida é feita de altos e baixos para todo mundo. É difícil, mas não desiste, não. Não desiste. São várias noites. Eu também já tive noite de dormir chorando. Problema financeiro, já tive. Problema de saúde grave na família, como eu perdi meu pai, já tive. Problema de saúde meu, também já tive. Todo mundo tem, mas não desiste. Tipo, não perde seu foco. No outro dia, acorde. Lembre-se de onde você quer chegar e continua no seu caminho que dá certo. E é isso. Essa mensagem de muita gratidão mesmo. Pedir para as pessoas continuarem se cuidando, né? Que realmente a pandemia ainda não acabou. Então, a gente tem que continuar se cuidando por nós e pelos nossos. E é isso. Contem comigo e a gente continua se vendo. A gente ainda nas redes sociais, no EdCasa. E quando tiver um novo projeto mais palpável em 2021, a gente dá uma cantada no staff da Thelminha e bate novo papo aqui com ela, que o assunto tem muito. E uma coisa que eu acho muito bacana, Thelma, em você, é a sua representatividade realmente para meninas negras que muitas vezes não se sentem presentes na mídia, no dia a dia, que essas mensagens que você passou da força, da vontade de batalhar. Essa sua representatividade é incrível. Mas a sua representatividade, ela é geral. Porque você é... A sua história de vida, a história que você escreveu no Big Brother, a história que você continua escrevendo depois do Big Brother, é uma inspiração para todos nós. E isso é muito, muito, muito bacana. Eu queria só dedicar essa live aqui também à Thaís Araújo, que é uma amada que a gente tem em comum. Ganhei com ela esse gato rosto. Ganhou com ela, que foi lindo. Eu fiquei numa alegria. Por esse momento, eu queria dedicar à Thaís e também aos profissionais de saúde desse país, que são os nossos heróis. E te agradecer do fundo do meu coração. Obrigado. Já não preciso mais de presente de aniversário de Natal. Ai, que fofura. Muito obrigada pelo carinho, Jorge. De verdade. Um beijo, Thaís. Beijo, Lázaro. Beijo aos profissionais de saúde todos. Tem alguns aqui, ó. É que eu tenho amigos aqui que estão nessa live. Médica, minha amiga Rachu, médica anestesista. Sempre os meus amigos me acompanham também. É muito bom ter esse carinho. Um beijo. Beijo, gente. Um beijo para todo mundo que assistiu aqui do Instagram, do Facebook também. A gente tem várias marcas de Facebook acompanhando a gente. Então, um beijo para todos vocês, Thaulminha. Fique muito, muito bem. Te adoro. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, Lázaro. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.